Ah, eu tô achando eles muito bons. A escola é muito boa, é enorme e os professores são muito bons, eu tô gostando muito. Eu achei que a decoração e a quantidade de andares que é muito impressionante, é muito grande. Eu acho que é muito legal eu conseguir comunicar com os professores em inglês, em português, com os meus colegas em inglês e português. Eu acho que mostra que essa escola tá me ajudando muito.